Durante a Sexta-feira Santa, muitas pessoas fazem jejum parcial e abstêm-se de consumir carne vermelha como parte da tradição religiosa e incluem peixes, frutos do mar, vegetais, legumes, ovos e pratos vegetarianos. Além disso, no domingo de Páscoa tem aquele festival de ovos de chocolate. Um terror para aqueles que tentam se manter saudáveis. O importante é evitar os excessos e cuidar da alimentação. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a nutricionista Desirê Matos, que está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral Manhã, para a gente falar de um assunto que bate a porta de todo mundo. Hoje a gente vive essa onda de pessoas mais preocupadas com a saúde, mas tem aqueles que nem tanto. Nesse período, cresce esse consumo de peixe, que é algo que é incentivado. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é muito incentivado. A proteína do peixe é uma proteína de excelente poder nutricional. O peixe, ele traz outros benefícios, como a presença de ômega 3, ele traz outros benefícios, como a possibilidade de te ajudar a reduzir a gordura visceral. Porque, para quem não sabe, esse aumento que a gente tem na região da cintura, também está relacionado ao consumo excessivo de carne vermelha. Então, nesse momento de Páscoa, que as pessoas ficam olhando com mais carinho para o consumo do peixe, é muito comum que os pacientes voltem com menos gorduras visceral. Eu adoro. Então, vale a pena se investir e depois da Páscoa também. São muitos nutrientes e o certo mesmo é encaixar ali dentro da rotina. Com certeza. O segredo da alimentação saudável é a variedade. É algo que eu brinco muito com meus pacientes. Poxa, você está se limitando porque você quer. Volta aqui e vamos pensar em possibilidades. Nós, do Nordeste, temos uma variedade enorme de peixes. A gente tem que ter cuidado um pouco com aqueles peixes que têm maior tendência a ter mercúrio. A gente tem que limitar para grávidas, para crianças, como o cavala, por exemplo. A gente tem que ter um olhar mais cuidadoso com eles. Mas, de resto, é super tranquilo. A tilápia hoje é muito consumida, tanto pelo preço, como é fácil de encontrar aqui na região. É um peixe saudável? A gente pode estar aí consumindo diariamente? Super saudável. A tilápia é recorde em prescrição dos nutricionistas e de indicação dos nutrólogos. Porque, além de ser saudável, a gente tem um bom controle de calorias. Ela tem pouca caloria por porção. Então, quando a gente quer emagrecer, por exemplo, e ficar saudável, a gente tem que fazer esse déficit calórico. E ela super se encaixa na rotina de uma pessoa que está em processo de emagrecimento. Hoje, muita gente, também pelo preço e também pelo sabor, recorre à sardinha. Tem também aquela enlatada. E aí, é ou não é recomendada? Então, a sardinha enlatada, ela deve ser consumida com um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando a gente está consumindo ela, que vem no alumínio, isso pode se tornar tóxico. Uma dica que eu dou é você colocar ela, escolher ela sempre no óleo. Porque ela vai impedir que você absorva aquela questão do excesso de alumínio. A gente descarta o óleo que vem naquele alumínio, que vem na caixinha e fica mais seguro. É porque ela vem também no molho de tomate, é isso? Isso, ela vem no molho de tomate, na água e não é muito recomendado. É realmente procurar essa opção do óleo. Olha gente, dica importante, pra lá de importante, eu não sabia disso. Já no domingo vem a questão do chocolate, é tradição. Como fugir disso? Ou não fugir? Se permitir? Se permitir, se permitam. A vida é feita de possibilidades, de variedade. Se você tem um diabético, uma criança com necessidades especiais, hoje o nosso mercado traz essas possibilidades. Que tem mais chocolate sem açúcar, ovo de páscoa sem açúcar. Pras pessoas que sofrem com enxaqueca, ele tem aquele ovo que é feito à base da alfarroba, que é um substituto do cacau e o sabor é o mesmo. As possibilidades são enormes. Mas não fica muito bitolado não, porque não é um dia que você vai comer um ovo da páscoa que vai estragar a tua vida saudável, tua vida fitness. Agora não dá pra ir nessa maré, né? Não. Pegar esse ovo da páscoa e levar aí pra um mês. Isso. Não pegue embalo que não é nada positivo. É verdade. É tudo com cuidado, sem excessos. E por falar em ovo de chocolate, também tem um ovo convencional que cresce o consumo nesse período. Inclusive os preços até salgados, né? Sim. Do ovo aí convencional, ele entra muito nessa dieta desse período da Semana Santa e é riquíssimo, né? Em propriedades e nutrientes. Com certeza. O ovo, ele é um super alimento. Ele é uma fonte de proteína fácil, prática. Acessível, tá um pouquinho mais caro, mas ainda vale a pena investir em criar o hábito de introduzir os ovos tradicionais na nossa rotina, porque eles potencializam a nossa saúde cardiovascular. Eles auxiliam no processo de emagrecimento. E por mais que você fique assim, ai meu Deus, ovo sempre, será que eu não vou abusar? Dá pra gente colocar em umas receitas onde mascara o sabor e é trazendo assim uma constância de saúde que a gente precisa. É, por conta dessa constância o preço sobe, tem muita gente reclamando, tá? E todos os indicativos realmente dessa alta. No mais, é ir pras receitas. Torta alguma restrição? Em termos de torta, a gente tem que ter apenas um cuidado com os ingredientes que a gente coloca. Mas a maioria delas, a torta de sardinha, a torta de bacalhau, elas estão super liberadas. E são receitas que costumam ser muito saudáveis no modo que nós aqui do Nordeste preparamos. Então, é super tranquilo e é uma excelente opção de jantar, uma excelente opção de almoço. Cresce também o consumo do feijão verde, né? Isso do milho que é dessa época, milho verde, é fibra. Com certeza. O feijão verde eu prescrevo bastante pra aquelas pessoas que sentem desconforto ao comer o feijão carioca ou feijão preto. Porque eles causam muito estufamento. Então, o feijão verde, ele não causa tanto estufamento e ele pode ser introduzido como uma fonte mais saudável, um pouquinho menos calórica e é muito saudável. Eu, particularmente, acho muito saboroso. É dentro, dentro aí dessas datas que nós temos nesse calendário, realmente, esse período da Semana Santa é esse período em que você mais se alimenta bem. Sim, verdade. É um período maravilhoso. É um período que, realmente, as pessoas se conectam com a religião e se conectam, também, com essa alimentação mais saudável. E lembro que a gente tem outros alimentos que são uma possibilidade saborosa, também, porque, às vezes, a gente se limita. Os benefícios desses hábitos incentivados pela Semana Santa são inúmeros. E eu sempre peço, nossa, você teve tantos resultados positivos. Vamos continuar daqui pra frente, comer mais peixe, mais ovo. Essas receitas de tortas é incrível. Tá aí, gente. Esse recadinho pra vocês a gente trouxe também, porque também a prestação de serviço, a alimentação, ela faz parte da nossa vida, é qualidade de vida. Por isso que a gente trouxe essa temática e agradece demais a sua participação, a sua vinda aqui ao nosso estúdio. E também é bem-vinda a vir, a voltar com outras pautas. Um excelente dia, uma excelente Semana Santa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Bom dia. Obrigada, novamente. Tá aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. Vai lá acompanhar se você perdeu aí alguma parte dela, combinado?